É isso aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite, porque não dizia ainda, a paz de Cristo Jesus seja com todos, amém? É isso aí. Quando eu disse bom dia, boa tarde, boa noite, é porque em um desses momentos você irá assistir essa programação, mas quando eu digo a paz do Senhor, também é para qualquer momento, né? Shalom, é isso aí. Então, eu estou aqui com a página aberta aqui, no Salmos de número 27, tem alguns versículos aqui a seguir que eu hei de ler para o enlevo espiritual de todos aqueles que apreciam, que simpatizam-se, que valorizam as sãs palavras de Deus. E aqui o Salmos número 27 é um salmo muito interessante, né? Que você vai ouvir, caso nunca tenha ouvido, vai ter o prazer de ouvir agora, mas eu quero pedir a você que você antes de qualquer coisa, antes de prosseguir ouvindo aqui, claro que eu vou falar antes, você verifique abaixo se você já está inscrito nesse canal. Se você não for inscrito, você aproveita e faz aquela inscrição, só clicar em cima da palavra inscrever-se, aí pronto, aí você vai ficar inscrito. Também você pode, você vai ver que tem um polegar para cima e para baixo, aí você dá um toque naquele polegar, aí naturalmente você vai acentuar a sua fortaleza, ou seja, vai fortalecer o canal do YouTube. Também você pode fazer um comentário lá embaixo, escrever algo, certo? Você pode também compartilhar. Nesse compartilhamento, você pode compartilhar com todos os seus contatos e seus grupos, até porque nos seus contatos e grupos, as pessoas, ainda que todas, ainda que não seja do interesse de todas, será do interesse de algumas, claro, porque nem todas as pessoas se interessa para todos os itens, mas como o meu canal é de diversas utilidades, né, é unido sempre útil e agradável, algum dos, algum dos artigos aqui irá satisfazer a grande maioria dos seus contatos e grupos, né? É isso aí, então vamos aproveitar, expandir e espalhar coisas boas, é isso aí. Salmos 27, versículos a seguir do seguinte. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Numa coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por me há sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Prosseguindo aqui. Prosseguindo aqui. O versículo 8. O verso 8 que diz. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pelas veredas direitas, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não crescesse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que lindos versículos, né? É muito bom a gente ler essas palavras, né? A oração, a exclamação dos servos de Deus com louvores, salmos, que há milhares de anos eles tributavam isso aí a Deus. Falavam com o Senhor daquilo que está dentro do seu coração. E isso serve como um paradigma, uma inspiração para nós no dia da adversidade, no dia que estivéssemos realmente precisando, né? Devemos sempre buscar a Deus na verdade, né? Precisando ou não, digamos assim, em questão de curto, médio ou longo prazo, mas seja em qualquer momento, precisando a curto, a médio ou a longo prazo, deveremos sempre ou devemos sempre estar buscando a Deus, porque realmente Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então, esses versículos, eu não vou falar exatamente sobre os versículos, porque o meu objetivo é ler os versículos e você ouvir e tirar suas conclusões. Mas sabendo que a palavra de Deus, ela é poderosa, a palavra de Deus, ela é rica, ela é lenitivo, ela é lâmpada, ela é tudo de bom para nossas vidas, tá bom? Então, vivemos em um mundo conturbado, em um mundo realmente muito incrédulo, né? O pessoal realmente está desvalorizando os valores da palavra, as boas maneiras, né? Os bons costumes e as boas praticidades que estão enveredando por caminhos cada dia mais distantes do Senhor. Mas é bom lembrar que o Senhor, Ele ama a todos, mas basta você realmente demonstrar o seu amor para com Ele. Ele deu o seu Filho para morrer por nós. e basta que nós também nos sacrifiquemos por Ele, renunciemos às coisas perniciosas, coisas maléficas, e busquemos a Deus, porque realmente Ele é o nosso refúgio de fortaleza e é nele que devemos estar sempre refugiados, tá bom? Então, que Deus abençoe a nossa vida.